Você se considera um especialista em esportes? Aposte em Bats.net, partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Está rolando um sorteio insano de um kit tigre que contém uma M9 Bayonetta Tiger Tooth e outras três skins temáticas. Participe agora mesmo, link na descrição. Boa sorte a todos! E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Camuflagem Digital Rosa, que vale 40 reais. Para participar do sorteio dessa AWP, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma ideia de vídeo e o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu sorteio vencedor. Boa sorte a todos! Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estou aqui novamente no csgo.net com muita grana para abrir caixa. Hoje eu estou com 600 dólares e 200 bonus points para a gente fazer uma zoeira aqui no site. E galera, hoje eu vou abrir as novas caixas do site em homenagem ao filme Rei Leão, que lançou essa semana e que está sendo um sucesso nos cinemas. Então eles decidiram fazer essa homenagem e criaram 5 caixas. Tem até do Timão e Pumba! Vai ser bem legal! E se você gosta de abrir caixa aqui no csgo.net, não se esqueça de ao depositar, utilizar o meu cupom promocional. O cupom é o SAULO30. Ele te dá 25% de bônus. E você ainda participa dos sorteios mensais para quem usa os meus cupons. Todos os meses eu sorteio facas, luvas. E esse mês é uma baioneta Marble Fade Fake Fire and Ice de 1.600 reais. Para participar é só mandar a print mostrando que você usou o cupom no formulário que está aí na descrição. O link do csgo.net também vai estar na descrição. Então, ah SAULO, eu nem quero abrir caixa, mas eu quero participar do sorteio. Vai lá, deposita um dolinho, uns 50 centavos, que você vai participar. SAULO, eu só posso participar uma vez do sorteio? Eu só posso ter uma chance? Negativo! Você pode ter várias chances. Quanto mais cupons meus você ganhar, mais chances de ganhar. Exemplo, se você usar o SAULO29, o SAULO28, o SAULO27, o SAULO26 e assim por diante. Você tem muitas e muitas chances de ganhar. No total, 31 chances. E em breve teremos o SAULO31, tá? Então, vão tentando aí já que acho que nos próximos dias já vai estar disponível o cupom SAULO31. Bora abrir primeiro aqui a caixa do Mufasa. Então, 10 vezes. Essa caixa pode vir a K47 Wesleyan Rebel, pode vir a Augie Chamillion. Fora isso, a Masterpiece e o resto não é muito bom, não. Vamos ver o que a gente vai ganhar aí. Se vier uma Wesleyan Rebel numa caixa de 79 centavos, top. Top pra caramba. É, infelizmente no verão. Veio uma WP Pit Viper e uma M4 Blood Tiger. Ué, valeu muito a pena. Caramba, a M4 Blood Tiger vale 7 dólares e 38 centavos. Dobramos o nosso dinheiro. Eu vou abrir agora uma no modo rápido. Hum, perdemos uma graninha. Mais uma vez no modo rápido. Lucramos um pouquinho. Vamos pra próxima caixa? Agora a caixa Rafiki e Zazu. É o Tucanin lá. Nossa, é muito da hora mesmo. Cada caixa custa R$2,40. Vamos abrir 10 vezes. Ah, não podemos esquecer de ver o que pode vir nela. AWP Asimov, M4 Hyper Beast, a K47 Asimov também. As AWPs aqui bem tops. Ó, veio uma Augie interessante. Mano, R$32. Eu acho que a gente pagou R$24. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. A gente lucrou muito. Mais uma vez no modo rápido. Uh, essa AWP aqui é iradíssima, mano. Eu acho que eu vou pegar ela pra sortear pra vocês, mano. Essa AWP eu gosto demais. Eu vou tirar ela pra vocês. Eu vou sortear essa WP aqui de R$10 pra vocês no vídeo de hoje. Pra participar do sorteio dessa WP, basta você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Comentar alguma ideia de vídeo que você quer que eu faça aqui no canal. E o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear essa WP aí pra alguém aleatório. Ó, já solicitei no mercado aqui a WP. Enquanto isso, vamos abrir as outras caixas. Agora a caixa é Scar. Manos, pode vir a Gucci Knife Black Laminate e uma Shadow Dagger Safari Mesh. São facas meio... Nheh. São facas meio... Nheh. Mas essa caixa custa apenas R$5. Então vale a pena. Se vier uma Shadow Dagger, né? Pagando R$5, tá bom demais. Fora isso, pode vir também a WP Ateris. M4 Desolate Space. E o Spiorion. A WP Hyper Beast. A WP Onitaige. Glock Wesleyan Rebel. É uma caixa interessante. É interessante, interessante. Vamos abrir 10 vezes ela. Achei bem interessante essa caixa mesmo. Ó, veio... Nossa, deu muito bom. Deu muito bom. Deu muito bom. R$100. A gente gastou R$40 e pouquinhos. Ganhamos R$100. R$100. Eu vou vender os mais baratinhos e vou ficar com os mais caros. R$100 a gente gastou R$47. Vamos abrir mais 10. Caixa boa, mano. Caixa excelente, eu diria. Não pode elogiar muito não. R$22. Agora o mano mandou rápido. R$42. É... Tá na média, tá na média. Agora a caixa é do Simba. Do Simba e da Nala. Mano, olha a faca que pode vir na caixa do Simba. Eu vou abrir essa caixa em live, mas eu vou abrir muitas vezes. Pode vir uma fucking Butterfly Crimson Web, mano. Que é muito linda. Muito linda. Pode vir também a K47 Free Injector, que é top. Bloodsport, Asimov, Hot Rod, Case Hard. Meu Deus, essa caixa tá insana. Porém, ela custa R$7 cada um, mano. Já é um pouquinho mais puxado. Vamos ver o que vai vir aí de primeira. Hum, veio uma Shantikos e uma Hellfire. Não valeu muito a pena... É! Hum... Não foi ruim, não. Ah, essa K47 salvou, não. É R$70. A gente gastou R$78. Valeu a pena o risco, tá ligado? Veio mais uma AK, duas M4. Uou! Uou! Mano, a M4 Shantikos veio valendo R$100. É, R$100 não. R$86, mano. Eu vou vender essa, essa, essa. Eu vou ficar com essa Shantikos. Vender essa, essa. Vou ficar com essas duas aqui. E vamos abrir as últimas 10 nessa caixa aqui, vai. Bora abrir mais 10 então. Foi! Torcer pra vir a Butterfly, hein, mano. Torcer, torcer bastante. Butterfly, 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 Butterfly... Hum, mano, deu muito bom. Mano! R$89, deu muito bom. Lucramos aí cerca de R$15 nessa brincadeira. Eu achei que a gente ia lucrar mais, porque eu pensei que ia vir a Shantikos de R$80 e poucos de novo. Deixa eu vender tudo. E agora vamos para a caixa do Timão e Pumba. É, ela pode vir uma K47 Fire Serpent, pode vir Imperatriz, pode vir Vulcan, pode vir Dragon Lore, Maioneta Tiger Tooth. Além disso, Hot Rod, Casey Harned, Poseidon, Emera... Mano, essa caixa tá um filé. Eu vou abrir todo o meu dinheiro nessa caixa agora. Vamos que vamos. Deu ruim a primeira. Deixa eu abrir mais 10. Vem Poseidon, vem Fire Serpent, vem Poseidon, vem Fire Serpent. Veio duas Imperatriz, mano. E uma Vulcan. 43, 43, 13, 19, 155. Lucramos de novo. Ah, moleque! E vou abrir 10 do modo normal. Mano, essa caixa tá muito boa, né, mano? Você tá maluco. É só elogiar que vem coisa ruim. 8, 8, 8, 69 dólares. Agora foi bem ruim. Deixa eu fazer um contrato com as skins que eu não quero. Quais são? Essa daqui, essa daqui, essa daqui. 94 dólares no contrato. Uh-lá-lá. Uma WP assim, móvel. Agora vamos selecionar o que que eu vou pegar pra Bic. O que que eu vou pegar pra Bic que eu quero ver lá dentro do jogo. É... Vou tentar pegar de novo a WP do sorteio pra vocês. Vou pegar pra mim também essa K47 Casey Hartnett. Vou pegar também uma 5-7 Casey Hartnett. Vou pegar essa Frontside Mist também, que é legal. Deixa eu fazer um contrato com o resto que eu não coloquei, mano. Bora, fazer um contratão com tudo. Antes, deixa eu ver quanto que a gente conseguiu, entre aspas, lucrar. 630 dólares. Além, somando, tem que... Além desse valor aqui, 630, tem que somar 10, 34 e 9. É 55 dólares a mais aqui no nosso lucro. Então, lucramos aí, praticamente, contando com esses 12, quase 80, 90 dólares. Show, tá bom. E eu tenho bonus points aqui, eu quase que esqueci. Vou abrir duas caixas do Falenzão aqui, vai. Falenzão, Falenzão, me dá uma gafa de Serpent. Por favor. Será que funcionou? É, não. Mas, me deu... Uh, foi bom. Bora fazer um contratão com essas desgramas aqui, vai. 300 dólares no contrato. Não tem itens. Então, vamos fazer aqui com essas... Hum, vai dar mais caro ainda, mano. É, não tem item mesmo. Deixa eu fazer um mais baratinho. Ou então, fazer um hardcore mesmo, tá ligado? Vamos tentar fazer um hardcore. Que... Meu Deus, foi. Eu achei que não ia. Tivemos aí um pequeno probleminha. Tivemos um prejuízo, meu Deus do céu. Um, dois, três. 480, mano. Por favor, meu Deus. Pá, moleque! Cara, um vitilore de 660 fucking dólares. Uou! Vamos pegar ela pra nós também. 660 dólares, moleque! Uou! Lucramos muito no vídeo de hoje. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Que meu amigo bagulho hoje foi bruto. Foi bruto. Ó, já chegaram algumas trocas aqui. Chegou a AK-47. Frontside Mist. Testado em campo. Vale 60 reais. Caso... É que eu já sortei tanta dessa WP aqui pra vocês. Que eu acho que vocês já estão até enjoados dela. Então eu vou comprar uma WP ali pra vocês mesmo. Chegou também a 5-7. Nova de fábrica. Vale 35 reais, ó. Tomara que ela tenha vindo com uma quantidade de azul assim. Pra caramba! Ó, a AK-47 ainda não chegou e nem a WP. Infelizmente, a Karambit ainda tá no tempo. Mas eu acredito que a AK e a WP vão dar aquela leve bugada, tá ligado? Ó, uma nova. Vamos ver o que que é? É a Karambit que veio pouco usada. 3.500 reais, my friend. A WP e a AK realmente bugaram, ó. A AK falou que, ó, infelizmente no momento não tem o item no estoque mesmo. Alguém pegou antes de mim, provavelmente. E a WP eu tô tentando pegar de novo aqui. Vamos ver se vai. Vamos dar uma olhada no float da Karambit. 0.07. Mano, para uma pouca usada, esse float está perfeito. Perfeito. Inclusive, eu acho que tem um overpay. Mano, tem um overpay. Dá uma olhada, rapidão. Mano, eu acabei de dar uma olhada aqui. Simplesmente pelo fato dela ter um float tão próximo ao Factory New. Ela tem 100 dólares de overpay. Isso dá quase 400 reais de overpay por estar com um float muito bom. Insano, hein? Então, manos, aqui tá a K47 Frontside Mist. Que linda. Nossa. Não gostei muito, não. Veio com um pouquinho de azul no meio, é. Não gostei muito, não. E, mano, olha essa Karambit Lore, mano. Coisa linda. Aqui mais detalhada a 5.7. Eu não curti ela muito, não. Provavelmente eu vou fazer um sorteio pra vocês. Quem quer essa 5.7, pede aí nos comentários. Fala, só não, me dá essa 5.7. Eu vou dar pra alguém ela. E a AWP realmente não quer vir. O que eu vou fazer? Eu vou comprar uma aqui no mercado da Steam pra vocês. Olha, eu vou comprar com o melhor float possível pra vocês ainda, hein? 0.16. Com certeza essa AWP tem um overpay. Com certeza absoluta. Que essa AWP que tem overpay, porque não tem nada de arranhado. Olha que linda, hein? E essa AWP fica muito bonita com adesivos. Deixa eu colar alguns adesivos aqui, ó. Vou colar alguns adesivos de presente pra pessoa que ganhar. E esse aqui aqui, é isso aí, mano, hein? Enchi de adesivo pra pessoa. Ficou meio NA, porque foi uns adesivos aleatórios que eu fui colocando. Porque eu não tenho muito adesivo. E ficou desse jeito. Pra participar desse ET dessa AWP, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta alguma ideia de vídeo. Seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear o vencedor. Então, manos, aqui está a Karambit Lore que a gente ganhou no vídeo de hoje. Olha só que skin mais louca. Tá maluco? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa Karambit sensacional. Tem aí um overpay de 100 dólares. Simplesmente por estar com um float espetacular. Muito próximo do Factory New. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão doce aulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri